O som dos negros, olha a gente nessa época de dor Porque se sente, quando se linde na minha cara Pra ter uma hora de calma chumar Eu que o seu atrapalho se muda Se não gostar de mim, se gostar de mim Se não gostar de mim, se não gostar de mim E o meu som dos negros, olha a gente nessa época de dor Como sobe de mim E vem aqui a busca errada Com os pedaços pra quebrar o fogo E eu preciso aprender E eu não vou Preciso nas mãos E eu preciso 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 E agora Quando eu fico nessa casa Com os sorrisos E eu não vou Se eu venho aqui E eu não sei o errado Com os pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso E eu não vou Preciso Vencer no canção Em um coração E agora Quando eu fico nessa casa Com os sorrisos E um chorô no rosto E nem a minha busca errada E eu não vou Meus pedaços Pra quebrar de novo E eu preciso Amorzinho Falar um pouco Preciso Canção Canção Canção